Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Um programa feito com todo carinho e dedicação, um programa que está de casa nova, repito para vocês Esse galpão, uma canuda e acolhedor, e o nosso convidado especial de mais da conta, de novo, é o Danielzinho Petiço O que tu achou dessa casa aqui, meu amigo, velho? Tchê Que galpão ajeitado, tchê Tu que anda por esses galpões aí afora? Galpão oriental é uma barbaridade, tchê Eu me agrado, bah, ficou ajeitado, tchê No outro programa que nós gravamos contigo, Daniel, acho que foi lá em casa, se não me engano Isso, foi lá No sofazinho da sala, assim, né, agora tem cheiro de terra Toma, agora ficou baguado Tchê O negócio é a gente ir acrescentando e melhorando, né Sempre, sempre Tá muito bom, tá muito bom o teu programa, tá de parabéns Daniel, muito obrigado E o objetivo aqui é o seguinte, cara O objetivo é trazer um pouco do teu canto para os apreciadores do seu alambrado E eu quero que tu faça uma coisa bem terruinha O que tu vai dizer pra nós agora aí? Tchê, eu me agrado de muitos estilos musicais, né Sou um cara bem eclético E dentro da música tradicionalista também eu gosto da música mais romântica, mais melodiosa Me agrada o beijo doce da China Me agrada um carinho, né, tchê O cara tem que ser meio baguado, mas tem que ser rude de vez em quando também Então vamos fazer uma bem lentinha, bem romântica aí, que eu gosto bastante A senhora, minha mãe dona Norma, gosta um monte também dela Beijo pra Norma Mais ou menos assim, meu irmão, velho Teu amor bateu na porta Do meu rancho ataperado Coração de pau a pique De santa fé, bem quente, desensilhou Pediu pouso Com vontade de ficar Por caseiro fez querência Não quis mais sair de lá Botou mais lenha no fogo Puxou um pala Puxou um pala guardado Por cima de tanta coisa Pra calentar o passado Teu amor acendeu velas Clareando a noite escura E afugentou mariposas Cegas a luz da procura Deu claridades ao rancho De enciumar as estrelas Que só de longe bombeavam Com mais saudades de vê-la E nesse tom romântico De arrepiar o cabelo A gente vai dando um tchau pra vocês Deixando um abraço apertado E até o próximo programa, se Deus quiser Grande abraço